Ai, eu não conseguia. Isso é por os códigos de coautorização. Hum, eu amo demais pra isso. Eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mais um dia tu vai querer uma família. Hum, isso é ser uma loucura. Ramboia. Com moderação. Alô, ramboianas, ramboianas e ramboianas. Este é o nosso podcast sobre relações, amor e sexo. Estes são os polo-amorosos. Cris. Tese. Mariana. Yeah, ela conseguiu! Então, gostaram da nova voz que temos hoje no nosso podcast? Hoje nós temos como convidada a nossa querida Sheila de Tabus. Yeah! Ela tem um trabalho maravilhoso no Instagram com a página dela, Sheila de Tabus, né? É o nome da tua página? Sim. E também a minha BFF, FFF, FFF. Oh, meu Deus! Então, estamos aí pra gravar hoje um episódio com ela. Yeah! Já estou suada o bigode, já estou suada o bigode. Normal, normal. Então, Sheila, te apresenta. Fala quem tu és. Então, eu sou a Sheila. Tá feito. Pronto, fim do episódio. Olha, como eu costumo dizer, eu sou escriturária nas horas vagas, sou criadora de conteúdos. Não, eu não sou escriturária nas horas vagas, eu sou escriturária nos dias úteis. Sim. Sou criadora de conteúdos nas horas vagas e sou feminista há tempo inteiro. Crio conteúdos na minha página Sheila de Tabus. Uma página que começou com um conteúdo mais voltado para o erotismo, porque eu comecei, abri a página para começar a publicar os meus contos eróticos. Foi numa altura que eu comecei a escrever contos eróticos e decidi, pronto, partilhar com o mundo. E bem, só que entretanto, eu estava a ser muito difícil de conteúdo só com contos eróticos e comecei a perguntar à malta, pá, conteúdo que pudessem querer ver na minha página. Não estava a conseguir criar conteúdo, assim, digamos, frequente só com os contos eróticos e perguntei aos meus seguidores sugestões de temas, de coisas, de conteúdo que queriam que eu falasse. E houve muita malta a dizer porque eu pedia começar a abordar temas relacionados com sexualidade, temas, digamos, de tabus, para começar a quebrar... A malta começou-te a fazer perguntas sobre a sexualidade? É, exatamente. Porque são todos uns sluts. Hã? Oh, meu Deus! Não, eles não começaram a fazer perguntas. O que acontecia era, eles começaram a sugerir, começar a abordar temas da sexualidade, juntando dicas, tipo, de sexo e dicas, por exemplo, como obter um orgasmo, como fazer anal, coisas assim. Pô, e eu comecei a pegar em temas assim e realmente eu comecei a ter mais seguidores e comecei a ter mais interação. Para não falar que foi um, digamos, uma área que começou a interessar porque, verdade seja dita, eu, antes de começar a escrever contos eróticos, eu era uma púdica do caraças. Eu não falava de sexo, eu não, pronto, era muito fechada nesse aspecto. Então, o facto de começar-me a abrir mais nessa área e começar a explorar mais essa área, a estudar mais sobre o assunto, de alguma forma interessou-me, tipo, pá, a mandar-me para a frente, a começar a agarrar nesses temas e a falar para conseguir, tipo, não só abrir mentos, mas também ajudar as outras pessoas, ajudar as outras pessoas que estão nas relações e isso. Eu fiquei curiosa com uma coisa. Tu disseste que, antes de começar a escrever os contos, que era um bocado púdica. Porquê que começaste a escrever os contos, então? O que é que aconteceu? Porquê que o teu mente, de repente, ah, deixa-me cá pensar, o que é que eu vou fazer agora? Ah, vou pôr no papel, me agradeço de sluts isso aqui, umas putarias loucas. Eu tinha um blog onde eu partilhava, onde eu escrevia textos random, digamos assim, coisas da minha vida, desabafos, coisas do dia-a-dia, cenas que havia à minha volta, e eu perdi esse blog. Entretanto, eu tinha uma amiga que ela escrevia contos eróticos LGBT e ela começou-me a mandar os contos dela para eu ler também. Pá, interessou-me, porque é assim, eu já escrevia muito romance e o que ela me disse foi, olha, porquê que tu não experimentas? Tipo, apimentaram-me cada coisa. Vai para a Marotis. E eu comecei assim a fazer, fiz o meu primeiro conto, mostrei ao André, ao meu marido, mostrei a um seguidor que na altura, e ainda hoje continua a seguir-me, e a gente gostou de falar algumas vezes, mostrei-lhe a ele, e ele também gostou muito, mostrei a minha melhor amiga também, e a malta toda que eu mostrei, gostaram, disseram para eu me mandar para a frente, e o meu marido disse-me logo, tipo, porquê que tu não abres, tipo, um Instagram, uma cena assim, tipo, para tu começares a partilhar os... Ele te incentiva bastante, né, poder para fazer assim. Sim, graças a Deus, tipo, o André, tipo, é ótimo mesmo. E foi assim, pronto, então, foi daí que nasceu o Yours Liking the Stories, que é o nome do meu blog, na altura foi o primeiro nome da página, e pronto, e eu aos poucos comecei a abordar temas relacionados com fetiches, relacionados com, lá está com essa parte de ajudar, tipo, casais em nível sexual e isso, e comecei a estudar muito psicologia também, sexologia. O facto de começar a estudar psicologia ajudou-me muito também a mudar a minha mentalidade, e a abrir também mais a minha mente, e comecei a pensar, tipo, pá, de outra forma, literalmente, sobre mim e sobre as coisas à minha volta. A desconstrução, né, porque tu disse que tu antes tu era muito púdica, né, tipo, Quando que te deu um clique, assim, porque eu lembro que, não sei se queres falar isso ou não, mas eu lembro que teve uma vez que tu falou que, ah, eu nem usava, tipo, nem costumava falar a palavra sexo. Não. Muitas vezes. E quando que aconteceu, tipo, um clique de ser púdica para escrever um conto erótico, assim? Eu acho que foi, tipo, só assim, porque eu acho que foi pela parte dessa partilha que a minha amiga fez comigo, e de eu gostar do trabalho dela, e eu experimentar e gostar, e depois lá está. Eu, à medida que também depois fui estudando outras coisas e mudar a minha mentalidade, comecei a ver, tipo, porque é que eu era tão fechada também nesse ponto. Porque, de verdade seja dito, eu nunca, nunca houve esse tabu em minha casa, digamos assim. Tipo, a minha mãe sempre falou super abertamente comigo, sobretudo. No meu caso, eu nunca perguntava nada, nem nunca falava nada, porque lá está, tipo, eu na minha cabeça achava que era proibido. Eu própria é que fiz esse problema, tipo, não sei por alma de quem. E pronto, e foi um bocadinho por aí. Entretanto, eu não, I know yours like in the stories, eu era anónima, eu não, eu parecia só de meia cara, pronto, ninguém sabia, ninguém sabia o meu nome, ninguém sabia a minha idade, ninguém sabia onde é que eu era. Até que, epá, se eu já me mudei, tipo, tanto, e se, qual é que é o mal de estar a ajudar as pessoas, e estar a abrir mentes, e estar, tipo, também me ajudar a mim de alguma forma, qual é que é a cena, tipo, dizer que sou eu que estou atrás desta página, sou eu que faço isto. Então, já, fiz o rebranding, fiz, troquei o nome para Sheila de Tabus, e bora que bora, e comecei a, lá está, comecei a aprofundar mais assuntos relacionados com a sexualidade, e a deixar um bocadinho mais a parte do erotismo, porque, a parte do erotismo dos contos eróticos, porque, epá, sei lá, foi um mundo que me interessou, foi um mundo novo que me interessou bastante, e que me ajudou bastante também. Nós passámos um bocado por esse processo. Já, eu ia falar isso. Nós também começámos o nosso podcast com rabos na capa, sem revelar as nossas identidades, a falar muita merda, muita putaria, muita cena pessoal, eram histórias, eram histórias, mas eram histórias nossas. Que envolvem a gente, e outras pessoas também. E, tipo, ninguém sabia quem nós éramos, e as pessoas já estavam a ouvir o podcast. Sim, tipo, se vocês, por exemplo, forem aos meus posts antigos, na altura em que eu ainda tenho estes posts. Sim, eu vi. E se forem aos meus posts antigos, e se vocês lerem as coisas que eu escrevia, e se calhar, tipo, eu digo olhando para mim, porque dizem-me sempre, ah, tu és tão fofinha, tão não sei o que, não sei o que, como é que tu falas dessas coisas assim, ou como é que tu dizes essas putarias todas, digo-me assim. Mesmo as expressões eram muito fora da tua região. Sim, 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 sim. Tipo, literalmente. E eu, de certa forma, se calhar a parte de estar anónima, também me ajudou a libertar-me. E pronto, e eu cheguei a uma certa altura, tipo, para quê? Self-therapy. E como que tu falou, no início, tipo, sobre feminismo, né? Como que o feminismo entrou na tua vida? Como que tu descobriu o feminismo? Como que tu achou que aquilo, quando que tu achou que aquilo fazia sentido para ti? E também, como é que isso se enquadra também aqui na parte toda da sexualidade e do erotismo? Porque, muitas vezes, pensa-se... Ah, as mulheres não podem ter sexo, não é? Acho que uma coisa implica com a outra também. Ou não podem pensar em sexo, falar de sexo. Não gostam de sexo, só fazem-me para agradar. É assim, eu, no fundo, eu sempre tive aquela veia feminista, sem saber que tinha a veia feminista, né? Isto pelas coisas que eu via à minha volta, com a minha família, não só com a minha família, mas também com... Lá está, com pessoas à minha volta de uma forma geral e também com aquilo que eu sentia na pele. Depois, sei lá, acho que foi mesmo por estar a falar de sexo e estar a falar dessas coisas todas que, supostamente, a mulher não deve falar, que eu senti, tipo, népia, porquê é que eu não posso falar nisto? Qual é que é a cena? E lá está, eu comecei a perceber o que é que era feminismo, porque, sim, eu também, houve uma altura que eu, para mim, o feminismo era o tal culto de mulheres contra homens. E quando eu comecei a perceber o que é que era realmente o feminismo e o significado que aquilo tinha para mim, pá, tipo, já, é o que eu sou, tipo, é assim que eu me identifico, tipo, é isto que eu defendo, é isto que eu quero, tipo, ajudar também as pessoas a compreenderem, porque, da mesma forma como eu tinha essa mentalidade de que, ai, feminismo é só de mulheres malucas da cabeça, de mulheres que são contra homens, as mulheres que só querem abortar e querem ser peludas e querem isto e querem aquilo. E, ai, lá está, e depois... Quero! Pronto, e lá está, mas foi mesmo isso, olha, mesmo o facto, por exemplo, agora estar a pegar nisso das mulheres terem que ser peludas e não sei o quê, também a página, sei que foi uma coisa que me ajudou muito nesse aspecto, mesmo a nível de aceitação de corpo, mesmo a nível de pelos e essas coisas assim, porque eu era uma pessoa que eu depilava-me toda e não me conseguia ver com pelos e pelos faziam-me confusão, e hoje lá está, tipo, é aquela coisa de que tenho, tudo bem, se não me apetecer tirar títulos, se não me apetecer não tirar, não tiro... É tipo, é uma coisa normal, tipo, está no teu corpo, está ligado? É uma coisa que nasceu contigo, está no teu corpo e faz parte do ser humano ter pelo. Pronto, e eu tinha aquela coisa de que a mulher tinha que ser ali lisinha, depilada, não... Não, um dos projetos que fizeste na tua página foi ações de fotografia com pessoas, diversidade de corpos, de cores, de pelos, seja do que for, de mulheres no caso, eu achei-me super interessante. Sim, sim, sim. Como é que surgiu esse projeto e porquê? Olha, porque eu primeiro, eu queria fazer alguma coisa com pessoas, com mulheres principalmente, queria trabalhar muito nesse aspecto de autoestima e de amor próprio e de sororidade, porque são, lá está, são assuntos que eu quero ajudar as pessoas, tipo, a combater e a entender melhor também, tipo, lá está, eu quando falo de sororidade muitas vezes vem a dizer, ah, não sei o que é sororidade, isso é muito bonito, não sei o que, mas depois são todas umas contra as outras e não sei o que. E eu quero desconstruir, lá está, tipo, a minha ideia foi começar a criar esses projetos assim com mulheres para conseguir desconstruir isso e conseguir mostrar às pessoas que, ah, tipo, as mulheres juntam-se e criam coisas, tipo, incríveis e está tudo bem e a gente está-se bem porque a cena foi mesmo essa, foi juntar mulheres que não se conheciam com corpos diversificados e poderem, lá está, estarem numa sessão fotográfica, estarem à vontade e falarmos sobre, sobre, sobre assuntos, tanto que eu fiz muitos exercícios a nível de... Sim, os exercícios foram ótimos, eu estava, foi a primeira que tu fez, né, que eu estava. Sim, eu fiz exercícios tanto, fiz exercícios tanto na primeira como na segunda. A primeira foi o tal de... Escrever no corpo uma da outra palavra. Era mais relacionado com a autoestima e levei-se à sessão fotográfica para o sentido de trabalhar a sororidade, pronto, pronto. Agora, a segunda vez, já trabalhei a sororidade de forma a gente estarmos a falar, porque aquilo que eu fiz foi, cada uma se apresentava e falava de si aquilo que quisesse e no final era, tipo, vermos como é que a gente, no fundo, estamos todas interligadas e estamos todas, como eu costumo dizer, tipo, temos todas um bocadinho de todas... Empatia, né, tipo, ajudar nessa parte também. E depois teve a parte também do amor próprio, da autoestima, que foi terem que escrever no espelho, ou seja, olharem-se ao espelho e oferecerem-se uma palavra positiva, uma palavra, uma expressão, uma frase, pronto, de forma, lá está, tipo, a gente olharmos ao espelho e não... e sabermos nos dar uma palavra positiva, que eu acho que isso que é... Eu, eu, na primeira, eu não participei, não participei da sessão, não participei da sessão fotográfica, mas eu estando naquele ambiente, tipo, foi, foi muito interessante ver, tipo, uma mulher olhando para o corpo da outra e pensando numa palavra positiva para poder escrever no corpo de outra pessoa, tipo, é um exercício bem... Ah, sim, porque eu há pouco estava a dizer que esse exercício não tinha a ver com sororidade, não, esse exercício é que tinha a ver com sororidade e a autoestima era mais para a sessão fotográfica. Na verdade, sororidade e a autoestima tem nos dois, né? Sim, sim, exatamente, pronto, mas... Explica lá melhor, o exercício, então, era uma pessoa escrevia uma palavra no corpo da outra. Exatamente. Sim. Ok, com base... Um elogio, uma palavra. Um elogio. Exatamente. Portanto, essa outra pessoa está a fazer um pré-eslogamento de uma insegurança que a outra pessoa poderá ter, é isso? Não, não era, não, não era, não era, não era, não era, não era sobre isso, era tipo elogios, elogios, tipo... Não, mas a cena era, da mesma forma, da mesma forma, como nós temos a capacidade de olhar para uma pessoa e não vou com a cara dela e parece-me isto, parece-me aquilo, do lado negativo. Bora, bora, bora. Porque é que a gente não conseguimos, tipo, olhar para uma pessoa sem a conhecer de lado nenhum e dar-lhe uma palavra positiva, tipo, olhar para ela e, tipo, não é, porque tu de certeza que és, tipo, grande lutadora ou uma serã assim qualquer, tipo... E aí, o sentido foi esse, e até foi mesmo isso que eu disse, a gente temos a facilidade de conseguir dar adjetivos negativos às pessoas, neste caso mulheres, porque é que não podemos, tipo, fazer a mesma coisa, mas ao contrário, com palavras positivas. Agora... Se eu escrever na crise, eu escrevi assim, aguento também o álcool. Sim, acho que sim, aguento também o álcool. Vou só dar um golinho. Falei agora, dando um golinho já. Tu também, tu também tens um livro, né? Sim. Queres falar um bocadinho dele para a gente? Que era suposto eu ter esse livro agora em minhas mãos, mas a mocinha esqueceu o livro em casa, então, portanto... Eu nunca mais penso nisso. Já. Então, diz aí um bocadinho para a gente. O livro, o livro foi, opá, foi daquelas cenas que apeteceu-me, fiz e pronto. Do que é que ele fala? É sobre o quê? O livro é, 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 o livro tem os meus contos principais, os meus contos eróticos principais do blog. Ah, ok. Eu digo principais porque, pá, são os maiores contos, porque os outros, os outros são mais pequenos porque foram contos que foram escritos só para posts. Então, são mais pequenos. E aqueles contos que eu chamo-lhes principais foram contos mesmo só para o blog, que são, pronto, contos assim, maiores. E o livro? Ainda tem um conto que não está, não está no blog. Olha, exclusivo. E o livro é literalmente isso, são três contos que estão no blog, mais um que não está. Quais são os tópicos dos contos? Assim, um pessoal assim muito por alto. Ou o mood, vá. Então. Podes dizer as eras. Eu falo muito, eu falo muito do BDSM. Ah! Eu falo muito do BDSM, falo muito do BDSM, falo muito do BDSM, falo muito dessa dinâmica de submissão e dominação. Tenho um conto que também mete orgia, sim. Oh, meu Deus. Que horror! Que dojo! Que rambóia! Não, mas esse conto está mesmo, está à loucura, porque literalmente é uma rapariga que ela conhece um rapaz numa passagem de ano. O rapaz é de fora, ele é da Suíça, mas tipo, eles têm ali uma cena na passagem de ano, ele deixa-lhe tipo o número dela e ele dá-lhe o número tipo com um género de cartão, porque ela era toda assim muito, muito, muito chiquezinha, digamos assim. E ela passa uns dias, liga-lhe e não sei o quê e ele convida-a para ir tipo à Suíça e basicamente ela na Suíça, ela come esse rapaz. Mas ninguém me convida para ir na Suíça. Como o irmão do rapaz e como... A cunhada do rapaz. Exatamente. É isso, tudo em família. Então no final acaba literalmente a cena tipo... Tá, mas não dá spoiler. Já deu um bocadinho, mas não faz mal. Pronto, ela já comecei a... Mas já há aquele spoiler que dá vontade de ler. Mais, o primeiro conto que eu escrevi, ele é baseado numa experiência que eu vivi e não vivi, digamos assim, porque na minha experiência não houve sexo infelizmente. Então eu basei-me muito daquilo que eu senti e daquilo que eu queria. Porque eu lembro-me na altura ainda era muito novita e eu lembro-me que o rapaz tinha-me de que não tinha nada com mim por causa de eu ser virgem. Então foi mesmo aquele fogo de querer fazer e de não fazer. E eu peguei um bocado nesse fogo, digamos assim, e fiz acontecer. Mano, tu sabe escrever sobre isso e pensaste sobre isso. Eu tenho em casa também coisas que eu escrevia quando eu ainda era virgem, mas que eu tinha vontade de fazer. E tipo, lendo hoje em dia, eu olho e falo assim, mano, eu estava escrevendo. Ai, ele colocou a mão na minha perna. E eu ficava assim, meu Deus, que loucura! Mas eu não escrevi isso sendo virgem. Tipo, a situação... Escrevesse mais tarde, eu lembrar-te de... Não, a situação aconteceu, digamos assim, a situação aconteceu tipo aqui. Ok, tu te baseou naquilo que tu pensavas. E eu quando comecei, eu quando escrevi o meu primeiro conto tirótico, eu pensei assim, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou pegar? E lembrei-me dessa situação, dessa viagem que eu fiz com uma amiga e não sei o quê. Pronto, também não quero continuar a dar spoilers. Mas lá está só, que nessa viagem com essa amiga e depois tipo com o rapaz que se mete e não sei o quê, não aconteceu nada e no meu conto acontece muita coisa. É isso. Não faz na vida, faz no The Sims. Não quer namorar comigo, eu vou te criar no The Sims, filha da puta, que vai namorar comigo sim. Isso é pior do que boneco de voodoo. Um gajo da Suíça com um cartão e que depois paga o bilhete para ela ir para a Suíça. Já, porque ela é uma sócia, tipo, não me quer apegar e não sei o quê, não quer relações sérias e o carágua. Então ela conhece uma passagem de ano bêbada. Eles partem ali, partem ali, pronto, na altura da passagem de ano, que é mesmo... Feliz Ano Novo! Eu tenho vez uma parte em que eu digo, em que ela, supostamente, a personagem diz que agradece pelas pessoas que lhe desejaram boas entradas para a passagem de ano. Loan! Muito bom. Olha, eu sei o nome desse gajo. Tinder Swindler. Logo depois ele manda uma mensagem, meus inimigos estão atrás de mim. E era a cunhada dele. Pois, aí a cena foi ela que ligou, porque passaram uns dias ela viu o cartão, lembrou-se dele, lembrou-se que foi bom e bora lá ligar ao boy. E o boy dá aquela, tipo, vem comigo à Suíça. E ela, tipo, como assim? Tipo, mas eu não me quero apegar, eu não quero nada a sério. Tipo, estás a me convidar assim? Não, vem cá, podemos e vai ser morto. E há, exatamente. Passagem de ida, passagem de volta, tudo certo. Eu queria só fazer mais umas duas perguntas. O facto de fazeres conteúdos com cariz. sexuais, já te julgaram, de alguma forma, por seres, tipo, por fazeres esses conteúdos? Provavelmente sim, diretamente não. Ok. Mas eu acredito bem que haja família, que haja amigos, que haja cenas assim que, pá, nunca estamos livres, não é? E... Diretamente era o que estava interessado. Mas diretamente, diretamente dizerem-me, ah, não sei o que, faz isto ou faz aquilo, ou parece isto ou parece aquilo, ou achas que tem jeito, não sei o que. Porque, não, eu tanto que eu senti a necessidade, quando comecei a ser Charlotte's Abuso, eu senti a necessidade de contar aos meus pais. Mesmo pelo facto de que, se vocês por acaso souberem, imagina que isto até bate como ao caraço, se vocês vêem-me aí. Vocês vão dizer. Então, eu pensei-me, tipo, vou contar à minha mãe, vou contar ao meu pai, e tudo bem. Pá, e a minha mãe ficou bem surpreendida, porque a minha menina púdica que não falava de nada, que ela falava, tipo, de sexo oral ou assim, eu dizia, mãe, nunca vou fazer isso na vida, literalmente coisas assim. Mas, já, mas, olha, foi muito bom contar-lhes a eles, e também, de alguma forma, eles gostarem de eu estar a pegar nisso. Sei que também, de alguma forma, se calhar eles não levaram a coisa assim muito para o mal, ou não sei, ou não viram com maus olhos, porque foi numa altura que eu também comecei a estudar psicologia, e eu falei-lhes disso também, que era algo que eu também queria começar a seguir, e queria começar a agarrar a isso. Oh pá, eu acho que se calhar, por causa de eu ter pegado-me nesse ponto assim, tipo, se calhar ela está mesmo agarrada a isto, e está, tipo, pá, não sei. Não sei, mas pronto. E noutra perspectiva, ok, felizmente não tiveste ninguém a julgar-te nesse sentido, já tiveste malta a tentar meter-se contigo, a ser perv ou assim, porque, ah, ela fala de sexo, certeza que ela quer foder, ou whatever? Se é coisa que eu não tenho na minha página, é tipo, piques, merdas assim. Mas, já, nunca, felizmente, até hoje, nunca me pareceu tipo ninguém que fosse... Será que é mais porque tu achas que a maioria das pessoas que te seguem são mulheres? Não sei. Será que é mais por isso? Não sei, porque mesmo na altura que eu era anónima, e que podia mesmo receber dick pics e cenas, já, eu nunca recebi nada, graças a Deus. É porque eu acho que talvez, tem poucos homens, talvez, que seguem esse tipo de conteúdo, tipo de contos eróticos e... Mas eu não olhei dos contos eróticos, eu tinha mais homens que mulheres. Eu comecei a ter mais mulheres agora, desde que troquei, desde que pronto, desde que comecei a ser chela de tabus. Eu acho que a tua energia na página não chama pervs, uma coisa anónima chama mais... Sim, soube, é desgraviado, olha, para mim, tipo, não, eu não me vou meter com ela. Ela no máximo vai gozar comigo, vai, tipo, uma cena aqui qualquer. Opa, não sei, talvez, ou então se calhar por... Tu transmites, eu acho que tu transmites a informação de uma forma divertida e não sensual. Já, porque é esse mesmo o objetivo que eu quero, eu quero, tipo, descomplicar. Quero que as pessoas percebam as coisas e fazê-las refletir nos assuntos de uma forma simples, porque lá está, eu não sou profissional e aquilo que eu falo é naquilo, com base naquilo que eu estudo e que aprendo e que lá está. Eu tenho uma pergunta sobre o teu conteúdo da tua página, tipo, as animações e as ilustrações, quem fazes é tu também? Do quê? Na minha página sou eu. As ilustrações da página? Sim. São muito fofinhas? Porque o meu livro está ilustrado também, mas está ilustrado pela Mau Maria, que eu acho que ela já não tem página, infelizmente. Ah, ok. Mas sim, as ilustrações da minha página são... São super fofinhas. Eu comecei a querer fazer com alguma coisa no iPad, porque eu sempre gostei de desenhar também, sempre gostei de boa da arte e de deixar a minha imaginação fluir. Imaginação? Imaginação? Imaginaçãozinha? Imaginaçãozinha? Imaginação. A minha imaginação fluir. Olha, agora deixas a tua imaginaçãozinha fluir aqui no nosso jogo. Pode ser? Sim. Vamos fazer um jogo em que nós vamos fazer perguntas, estou aqui num jogo de cartas que nós temos e tu vais responder, mas nós também. Portanto, não é só tu que ficas onde as fotos, ok? Não é só tu. Todo mundo responde. Vamos aqui algumas perguntitas e depois avançamos. Ok. Ora, vamos lá. Então, vamos à primeira pergunta. O que é que tu aches realmente sexy? O que é que para ti é sensual e sexy? Sentido de humor. Eu acho que sentido de humor é bom. Eu não sei. Eu costumo dizer muito que eu não me atraio pela beleza exterior. Eu sei que isto é bué clichê, digamos assim. Não, a gente tem um episódio sobre isso. Ah, eu que conto é o interior e não sei o quê. Opá. Mas eu olhando para certas pessoas com quem eu já tive, eu não me atraio pelo exterior. Estamos juntas, irmã. Estamos juntas. Eu não me atraio pelo exterior e é muito com base na, lá está, naquilo que aquela pessoa me faz sentir. E opá, eu acho que sentido de humor. Quando a pessoa me faz rir, quando a pessoa, tipo, sabe bem estar com a pessoa, quando tem boa energia, eu acho que isso é bué sexy, bué sensual, bué tipo... É aquela cena, tá muito irritante quando a pessoa já tá cheio de roupa. Sim. Vai rindo, vai rindo, vai rindo. Olha. Quem nunca? Foi assim ontem. A louca. Foi assim ontem. Fui rindo, fui rindo, fui rindo quando eu vi. Já tava lá. Enfim. Acabou com o trombone. A louca. Não foi com a Sheila, atenção. Não criem, não criem, não criem, não criem fantasias aí na cabecinha de vocês. Ok? E vocês, o que é que consideram sexy? Já agora já estamos todos a responder, não é? Para além do sentido do humor, que eu acho que sentido do humor é algo que é mais ou menos comum em toda a gente nesta mesa. Nós somos pessoas que gostamos de sentido de humor. Ah, o que para mim é? Imigrante. Opa! Ai, mano, escapou! Nossa, desculpa! Variedade. Que é a coisa que eu acho sexy. Outro tipo de culturas. Vamos lá. Para mim, sexy é... É dizer-me faz o que tu quiseres. O que tu achas sexy, Cris? O que é sexy para ti? Ai, o que é que eu acho sexy? Dinheiro. Não, eu acho que também... Sei lá. Ah, eu vou dizer sentido do humor também. É sentido do humor, cara. Eu gosto de sentido do humor. Não, eu gosto de... Eu gosto de... Eu não sei mais o que é que eu acho sexy. Acho sexy quando não tentam mandar em mim. Certo. Ok, justo. Já está aqui. Eu acho o contrário. Portanto, está tudo certo. Exatamente. Eu acho que tudo depende da situação. Mas que tenham tipo aquele... Que seja natural, sabes? Não sei o que é passado. Tem que ser mesmo natural. Quando a pessoa é naturalmente assim, dominante, e nem sequer precisa dizer nada, só tem a postura dela dominante. Certo. Pai, eu estive há pouco tempo em ambiente de trabalho com uma pessoa que era assim e eu estava muito nervosa. Era muito difícil lidar. Muito difícil lidar. Olha, eu por acaso até já comentei contigo. Uma coisa que eu também acho que é boa e sexy é pessoas que parecem que estão tipo... Tu olhas para elas e elas parecem que não querem saber. Tipo, I don't give a fuck. São boa e tipo sexy. Ai não, isso para mim não funciona muito não. Adoro. Não funciona. Isso é o símbolo do Schweiger. Não funciona. É o clássico. Se não estiver caindo no meu pé, te esquece. Não, mas nem é por esse sentido. Por exemplo, estás a ver como é o André? Tipo, uma pessoa boa e séria. Ah, é sério. Tá, 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 tá. Entendi, 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 entendi. Uma pessoa misteriosa. Uma pessoa tipo, sei lá. Uma pessoa que só fica ligada para o mundo. Tipo, a pessoa que quiser as minhas, não quer saber. Tu contou antes para a cara dela e as minhas. Então, também vou botar essa na minha listinha também. Então, bora. É isso aí. É lá, traduzir. Vai, Nazaré. Tu alguma vez... Ah, te cagar, ó. Tu alguma vez já foi pega durante o sexo? Já. Queres comentar sobre? Se não quiseres, está tudo bem. A gente... Não és obrigada. Se não quiseres, está tudo bem. Mas tens que... Não. Não, não tens que ir. Se não quiseres, está tudo bem. Aconteceu. Uma vez... Vem lá, se não quiseres falar, está à vontade. Porque isto foi tipo meio em... Foi ao ar livre. Tipo, isto foi... Nós estávamos num barracão. Já começa aí, né? Nós estávamos num barracão. Que íamos apanhar o comboio. E, entretanto, deu vontade. E fomos dar uma volta. Entramos num barracão. E aconteceu ali. Deu vontade de fazer xixi. Fui ao barracão. E eu só sei que, tipo, do nada a gente olha para o lado e está tipo um mano, tipo, está a respeitar assim com a lanterna. Tipo, como se estivesse a ver o que é que estava a pensar. E há depois outra situação. Foi mesmo em minha casa e foi com a minha mãe, mas eu acho que a minha mãe foi tipo... Eu não sei se ela percebeu, se não percebeu, porque... Ela se calhar percebeu, né? Os pais fingem e não percebem. Foi o que aconteceu também com o meu pai. Foi uma coisa. Ao mesmo tempo, eu sei que a minha mãe não ia fingir se tivesse percebido. Não ia fingir. Ela podia fingir no momento, mas eu acho que ela me dizia. Depois, né? Depois, estamos a perceber. Eu acho que foi uma cena tão rápida, deu tipo, o termo posto logo para lá. Tipo, a gente tem esse sapato que ela fez, se calhar... Não sei, não sei. Eu nunca fui pega. Uma vez não saiu de casa. O teu pai, nós estávamos a tomar banho, ele entrou em casa e voltou a sair. Olha, esse sabe! A delícia disso. Ai, estou aqui com a Mariana. Ah, pronto. E depois só se eu vou aportar outra vez. Esse sabe, esse sabe, esse sabe. Eu nunca fui pega porque pronto. Nunca fui pega. Eu sou pega. Nunca fui pega. Nunca fui pega porque pronto. Porque pronto. E o meu sogro queria nos matar também uma vez. Estava bem fodido que a gente estava trancado no quarto. O problema é que nós decidimos fazer isso numa festa gigante e trancávamos-nos no quarto e já era tipo, ai, estamos só a dormir. Ah, sim. À cama. E estamos só a dormir, a pesadelos. Só a dormir aqui. Nós não estamos a fazer nada no meio de uma festa que convém da gente lá em baixo. Estou a fazer ginástica. Já ouvi-se. Giga, giga. Já alguém se apaixonou por ti e o sentimento não foi mútuo? Como é que quiseste? Da pessoa se apaixonar por mim e eu não sentir a mesma coisa? Tanta vez. Yeah. Comigo também. Boa vez. Aliás, eu... O que se faz nesse tipo de situações? Ser sincera. Não, mas no caso, mas no caso, tu estava apaixonada pela pessoa e a pessoa não estava apaixonada por ti ou ao contrário? Foi ao contrário. A pessoa estava apaixonada por mim e eu não estava apaixonada por ela. É o que geralmente acontece comigo. Para ti é necessário ter orgasmo quando se tem sexo? Não, ontem falei sobre isso na página. Olha! Por acaso foi um dos temas, quatro razões para deixarmos de fingir orgasmo. E uma das razões foi essa mesmo de não ver o orgasmo como uma meta. Porque eu acho que a gente ficamos muito com aquela coisa que só é bom quando há orgasmo e que temos que chegar lá e esquecemos de aproveitar o resto e quando nós estamos com a cabeça ocupada de que temos que chegar ao orgasmo, pá, quando a gente não chega esqueçam lá isso. Quanto mais é meta, mas isso também eu acho que é um bocadinho como a ereção. Quanto mais a gente estiver pressionados, ainda não há ereção. Já estás nos melos, não veio. E tu começas a ficar a pensar naquilo. Ah, que não, não vem. Não estás a levantar, filho. Não estás a levantar. Levanta, cara. Deixe-me levantar, cara. Isto já está quase a ir. Levas um chá. Já está quase na altura. E depois não levanta mesmo. Quanto mais pensas nisso... Eu acho que a meta é a pior coisa. Não vamos estipular uma meta. Sim. Quando chegarmos à meta, dobramos a meta. Eu não posso até dar uma frase que preocupa-se com uma viagem feliz e não com um final feliz. Ah, olha, boa. Isso é que é tipo a cena. Bom ponto de vista. Aventarmos a desfrutar disso. Mas eu mudei um bocado a minha opinião nisso, por acaso. Eu acho que também depende da intensidade com que vives o resto. Vamos explicar. Eu tenho pessoas em que chegar ao orgasmo para mim faz-me sempre sentido e tenho outras pessoas com que se não chegar ao orgasmo é-me totalmente normal. E não me faz falta. Mas depende muito do tipo de sexo também que fazes, acho eu. E é claro, porque chegar ao orgasmo é ótimo. Mas tu já começas com aquela coisa de que tens que chegar. Tens que... É foda. Ah, esta é gira. E é gira justamente aqui por causa do nosso contexto com pessoas poliomorosas, não é? Tu acreditas em amor verdadeiro? Em amor verdadeiro? Tipo aquela cena do único amor, tipo o amor da tua vida. Tipo a Branca de Neve e o Príncipe Encantado, está ligado? Sim, eu acredito nisso, mas também acredito que um amor verdadeiro não tem que durar para sempre. Muito bem. Digamos assim, eu posso sentir amor verdadeiro por alguém e sentir que aquele relacionamento já não dá ou... Mas pronto, foi uma pessoa que eu realmente amei muito, foi o amor da minha vida, digamos assim, vai ficar marcado para sempre, mas hoje já não estamos juntos. Portanto sim, eu acredito que haja amor verdadeiro. Até porque eu sou uma romântica encurada. O tempo da relação não define se foi verdadeiro ou não, não é? Sim, não. É isso. Aqui a questão estava um bocado num do que propriamente no... Sim, não é a questão do amor, é tipo o único amor verdadeiro, não é? Sim, sim, sim. A nossa opinião sobre isso é mais do que a sua vida para toda a gente, não é? Sim, pois é essa, tipo, não tens que ter só um amor verdadeiro. Eu acredito no amor verdadeiro e não num amor verdadeiro. Ok. Acredito que há o amor verdadeiro, mas que não tem que ser só por uma pessoa. Essa daqui eu acho que é interessante, porque a gente se conhece já um bocado, não é? Sim. Então, descreve a pessoa ideal, mulher ou homem, ou whatever, pessoa, que a pessoa da tua esquerda iria para a cama em algum momento. Eu tenho que descrever uma pessoa com quem ele ia para a cama? E a... Imigrante. Ele vai logo no aeroporto já buscar, tá ligado? Com a camisa do SEF. A gente do SEF, vem cá que eu vou te dar uma entrada em Portugal. Eu não tenho culpa, vocês escolhem. Vocês é que me escolhem. Bro, é complicado, porque é assim. Eu conheço-vos, mas dos três conheço-te melhor a ti, né? Então, para mim, é complicado achar qual é que é, tipo... Tá, então diz do meu, eu digo da Mariana, Mariana diz do Bruno, Bruno diz do... Então, com barba, tatuagem. Tatuagem não é obrigatória, atenção. Tatuado. E a... Com essa música satânica. Bem nisso. Faz toda a diferença, faz toda a diferença. Ai, carinhosa, uma pessoa que saiba falar, uma pessoa... Uma pessoa que saiba falar é muito importante. Sim, tipo, porque eu sei que tu gostas dessa dinâmica de falar, de ter uma boa conversa. Então, eu acho que uma pessoa que saiba falar contigo, que te consiga puxar para ter uma boa conversa, e já... Sim. Não pode ter cabelo comprido. Tem um pode-pode. Pode-pode. Pode ter cabelo pelo zumbum. Ah, louca! Ela está sendo muito gráfica. Vamos lá. Então, a pessoa que eu acho que é a Mariana, iria para a cama, não é muito difícil também, né? Não é? Não é? Não é muito difícil, né? Vá, mas eu acho que... Vários gêneros, vários corpos, tudo. Exatamente. Mas eu acho que, principalmente, se a pessoa falar abertamente sobre consentimento, está te levando já. Basta falar isso e já tira as calças. A pessoa fala consentimento. A Mariana já está de quatro. Já está com vontade. Verdade, não entende. Verdade. Já. Falou consentimento, as antenas dela ficam todas levantadas. Acho que sim. Basta dizer... Toda a interação é só perguntas. É tipo, posso te beijar? Já. Oh, meu Deus! Posso tocar aqui, não sei... Oh! Leva-me um orgasmo e ainda não tocaram-se. Ok. Uma pessoa que... Como quem eu, Bruno iria para a cama? Uma pessoa que ria facilmente e uma pessoa que seja submissa. Eu acho que é isto. Ah, portanto, a pessoa tem que... Rir facilmente. Tem que se desmanchar. Não pode ser muito sério, é isso? A pessoa tem que se desmanchar e tu tens que desmanchar a pessoa. Ok. É isso? Não, eu acho que o Bruno... Eu acho que a cena do Bruno é mais... É isso mesmo. É isso mesmo. E a Sheila? A Sheila é... Estou mandando o André aí, não vou dizer muito. Tens que ir buscar críticas do marido dela... Foda-se. Não, o André é inteligente. E ela é tipo rapper, tem que ser do rapper. Tem que ser rapper. Tem que ser rapper. Tem que ser sério. Tem que ser sério. Mas ele é engraçado em alguns momentos. Ele é aquela pessoa que precisa de ganhar um bocadinho de confiança para se começar a abrir mais. Mas se tu não o conheceres, pelo menos era isso que eu sentia, porque eu já o conhecia antes do que eu conheci. Já conheci antes de conhecer no sentido bíblico. Para mim, ela era uma pessoa super séria, super tipo... Não me toquem que eu também não vos toco. Naquele estilinho, não é? Então vá, tenho aqui uma última. Sim. Que é um bocado a título. A gente pode usar isto para mandar uma mensagem para os nossos ramboyones. Que é... Dá um conselho... Não fudeu. Já foi mal. Para um bom date erótico com os seus parceiros. Um conselho para um bom date erótico? Opa, é o que eu costumo dizer. É as pessoas despidem-se de preconceitos, despidem-se de pudores. Tipo, eu acho que uma pessoa quando vai para um date onde não vai com um pudor... Não vai com preconceitos, não vai... Lá está, vai de uma forma livre a querer aproveitar. Eu acho que no fundo o date até acaba por ter tudo para correr bem. Porque não estás ali a pôr barreiras. Não estás ali com outros tipos de pensamentos. Não estás de... Sei lá, eu acho que isso é... E lá sai o bom humor, não é? Sim. Eu acho que talvez para mim o meu conselho... O meu conselho para mim próprio, na real... Seria tipo não se levar tão a sério, talvez. Entendeu? Lá está. Portanto, tu... Então tu achas que eu devia poder abrir a minha mente e explorar o pegging? Sim. Pegging. Diz que sim, diz que sim. Sim. Diz que sim, diz que sim. Diz que sim que eu tenho... Já temos umas chamadas aqui para fazer. Nossa. Sim. Para mim, eu acho que o melhor conselho que eu tenho a dar é... Vão para um date erótico sem pensar em sexo penetrativo. Pensem em todos os tipos de sexo sem ser penetrativo e... Não, pensem em sensualidade e não em sexualidade. É. Tipo, não em sexo, tipo, foda mesmo. É. Porque pode não dar vontade de fazer isso, mas não quer dizer que o date não possa ser bom ao mesmo. É, pensar mais no lado do erotismo. Pode haver intimidade e erotismo, exato, sem haver aquela cena do pounding. Exatamente. O pounding é ótimo, atenção, nada contra, pelo contrário. Certo. Mas, eu acho que a pressão de vai ter que haver sexo, para mim, em específico, esquece, as piores questões que me podem fazer é aquela pressão de hoje o date vai acabar com o sexo. Ah, 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 ah. Esquece, não vai. Para mim não vai. Ah, jura, tipo, corte logo as pernas, tipo, esquece lá isso. Não, para mim é muito raro, eu fico, é uma das cenas que a mim, cada vez mais, me tira tesão, é o, isto tem que acabar em sexo. É uma cena que a mim, a mim, pessoalmente, atenção, não é toda a gente assim, mas... É uma expectativa do mundo do dating hoje em dia, não é? É, a expectativa de isto vai ter que acabar em sexo. Mas é, o ter que acabar, tu ficas assim por... E há tantos tempos de sexo bom, tipo, há tanta cena para fazer. Que vão acabar, que vai acabar em sexo, ou por saberes o que é que vai acontecer, mesmo que não tenha, seja relacionado com sexo, tipo... Não, a cena de eu pensar, tipo, eu hoje vou ter que abrir as pernas, entre aspas. Ia, ia, ia. Posso não querer, posso querer ter uma grande intimidade. Certo. E posso querer ter, tipo, grandes risos e, tipo, tocar e beijar e não sei o quê. E pode não me ametecer fazer, foder, tipo, uma foda normal. Sim. A probabilidade disso acabar assim é muito, é enorme, tipo, enorme. Só que a cena é, quanto mais eu pensar de, eu vou ter que, menos eu vou ter vontade de fazer. É, lá está, é a mesma coisa do, vou ter que ter um orgasmo. Chapéu. Exato. E depois tem a cena também de, há tanta coisa para aproveitar na sexualidade e no erotismo, que não é só o sexo penetrativo, que acho que se perde um bocado às vezes quando se vai, tipo, como muitas cedapotes, tipo, podes perder um bocado ali de... Já, o erotismo, então tem muita coisa que tu podes, tipo, pegar para te chitares e não sei o quê. Há tanta coisa, tipo, fazer cordas, sei lá, vai das cenas, tipo, podes só estar, tipo, a olhar para a pessoa, podes estar só a tocar de forma sensual, a beijar-nos durante 40 minutos. Não tem que ser, tipo, foda-se. Três beijos e depois, espetá-lo para dentro, estás a ver? Também pode ser às vezes, mas não tem que ser só uma coisa ou outra. Os lábios já ficam... Porra, 40... Os lábios já se tratarem, não é? 40 minutos beijando, minha filha, está escorrendo babo pelas bochechas aqui, já, assim, ó. Pode ser outra coisa também, bom. Pode ser uma pele com a tigas muito tempo dentro d'água. Ah, depende, né? Imagina a tua pele com a tigas muito tempo dentro d'água. Sim, enrugada, fica tipo de maracujá, assim, ai... Podes ir buscar o cinto do robe, podes mandar uma chinulada. E, ah, um cinto do robe, um cinto do robe. Gente do céu. Enfim, encerramos esse episódio, certo? Obrigada por vir, Sheila. Obrigada, eu, por me convidarem, meu Deus. Muito bom. Sigam a Sheila nas redes sociais. Sim. Aí, como é que é o teu Instagram? Fô, Sheila de Tabus, pelo amor de Deus. Arroba Sheila... Era só para ver se tu sabia. Ah, não. Arroba Sheila de Tabus, o conteúdo dela é maravilhoso. Beijo para vocês. Um beijo. Tchau. Ramboia. Com moderação.